Picapes que tem a fama de esquentadinhas, cuidado para a chaleira não ferver. Sem dúvida, mais lembrada quando se fala em chaleira L202.5, tanto faz se for a GLS ou a HPE. É uma boa picape no 4x4, ela vai bem no 4x4, porém se tu vai usar no asfalto e vai acelerar um pouquinho mais, vai ferver. Tem algumas adaptações que o pessoal faz aí para melhorar o arrefecimento dela, mas mesmo assim eu não confio muito. Gosto delas, mas não confio muito. Ah, para acreditar que tem uma F1000 na lista? É pessoal, nos anos de 97 e 98 a F1000 tinha 3 motores. O 2.5 HSD, que é esse aí da foto, a 4.9 a gasolina, que é um senhor motor e a X10 MWM, que é uma máquina. E essa aqui é esse motorzinho pequeno HSD, que é muito pequeno para F1000 e se na range de S10 que saíram com esse motor ele já era complicado, imagina na F1000 com esse peso todo e ainda mais se for usar carregada. É muita picape para um motor pequeno. A única coisa boa das F1000 HSD é que elas são até econômicas. Eu falei da S10 com o mesmo motor, né? E aqui é a pior configuração desse motor 2.5 HSD. Ele não tem intercooler, então para esquentar é dois palitos. É um motor muito fraco para uma S10, principalmente uma S10 cabine dupla. Vai sofrer e vai esquentar. E por apenas algumas mudinhas, esse viaje pode parar na tua garagem. Link no perfil. Mas eu vou escolher mais uma S10. Obrigado.